E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Estamos aqui no canal do N-Rap com a música Dabi, Fruto Podre, do N-Rap. Personagem aí de Boku no Hiro, beleza? Essa cena chegou no anime recentemente agora, eu já assisti, beleza? Então já fica aí, claro que o Vitão assiste Boku no Hiro, beleza? Eu gostei demais dessa cena que o Dabi revela, tal coisa que eu não vou dizer pra não dar spoiler. Mas que nessa música já deve ter dito, então eu acredito que todos vocês já saibam do que se trata, né? Mas se por acaso você caiu aqui de paraquedas, não sabe sobre o que vai ser essa música do Dabi, não sabe sobre o spoiler de Boku no Hiro, enfim. Vamos aqui, vamos ver comigo, vamos lá, sem mais enrolação. Tô bem ansioso, os comentários estavam falando muito bem dessa música. Já faz três dias que lançou e eu a trasei pra trazer, né? Enfim. 4 minutos e 53 de música. Lembrando que os reacts do canal são sempre sinceros, então se eu gostar eu falo. Se eu não gostar eu falo do mesmo jeito. Sem enrolação, demorei demais. E bora. A revelação. É Toya Todoroki, o filho do herói número 1 em Devon. Eu vim até aqui para contar a verdade sobre o meu pai e a minha família. Até o momento eu já matei mais de 30 pessoas e eu dedico todas as mortes a você, pai. Por onde eu devo começar? Acho que desde o nascimento eu já vi a decepção no seu olhar. Só nasce com o poder de fogo que se foda. Mamãe e papai só tem que procriar. E criar alguém que pudesse te superar. Não tem problema, sei o que você pensava. Minhas chamas te lembravam do pódio que não alcançava. Mas eu te dou na trava. Ao ponto de ignorar as consequências quando esse maldito fogo me queimava. Não era o certo, mas quem liga para o que é certo. Se o primeiro fruto não basta o segundo terá sucesso. Esse também não foi o correto. O terceiro ainda é certo. No fim você acertou no quarto. Eu era como um aborto para o Endeavor. Nossa. Você não sabe o que eu perguntei. O que eu errei. Onde foi que eu falhei. E até hoje eu não sei. Na sociedade, a falsidade. Poucos fingem arriscar a vida por liberdade. Mesmo quando pisou na bola como covarde. Vocês sempre esquecem de tudo. Mas que linda realidade. Na floresta enquanto eu agonizava. Meu corpo se contorcendo. E eu ainda te chamava. Acordei cercado de estranhos. E quando eu cheguei em casa. Vi de longe que minha presença não importava. Estava morto, mas meu corpo era incapaz. De parar sabendo que eu não teria paz. Os tolos deram um mês para mim lá atrás. Que ironia. Eu sobrevivi muito mais. Muito mais do que um mês. Muito mais do que vocês. Esperavam que eu durasse. Onde foi meu suporte. Lembra do que você fez. O passado voltou outra vez. E como dizem, né? O karma é forte. O mais que queime. O seu passado voltar. O mais que queime. O God se agora vai se orgulhar. A cicatriz. O novo histórico, cada história. Só no cicatriz. Os livros são podres. Talvez aohöy seja ruim. nossa ai me diz como é que toma essa em devô tu tão alegre que nem posso para quieto então porque não dança comigo no inferno você realizou seu sonho que me diz a sua cara não parece tão feliz tentou criar alguém melhor para vencer no fim das contas teve um filho tão ruim quanto você já matei e sei não me arrependerei desde que ele nasceu sempre me perguntei eu imagino que se esteja diferente se tornar o número um com certeza de mudou só que sabe pai como diz o ditado toda vítima é maior do que a culpa do agressor eu vou te contar de um fato eu já nem choro por meus aliados meus canais lacrimas foram queimados nós são tão mal intencionados que são capazes de matar tudo pode poupar as suas palavras a carne da minha pele tá morta como minha alma o seu irmão mais velho prefere morrer na praça do inferno do que finge que não aconteceu nada nada que todo mundo que me louco Ui! Ai, papai! Que queime o seu passado vai voltar Mas que queime o seu agora vai se orgulhar A cicatriz Um novo histórico Cada história Deixou a nova cicatriz Seus os santos são podres, talvez A árvore seja ruim Nossa senhora Nossa, rapaziada Agora eu entendi os comentários na descrição Que era o próprio Dab Cantando nessa música Que interpretação do Anny Eu gostei bastante desse jeito Como ele traz uma melodia calma no início Depois dropa tudo pro refrão E aí volta e dropa tudo de novo Eu gosto bastante quando isso acontece Em uma música que tá tudo calminho E aí de repente quebra tudo Pancadaria Já falei em outros vídeos aqui que eu gosto do estilo agressivo do Anny E com certeza não deixou a desejar nessa música Muito bom Eu gostei bastante dessa parte no anime Eu não li o mangá Só tô assistindo o anime Beleza Inclusive eu não sei se já tem episódio novo Que eu não vi Eu assisti atualmente até o episódio 14 do anime Porque eu tô acompanhando dublado Eu gosto muito da dublagem de Boku no Hero Então eu espero sair dublado E acompanho os episódios quando saem dublados Então até o momento eu assisti até o episódio 14 Mas eu já vi a revelação do Dab já Enfim Boa demais essa música Com certeza vai lá pra minha playlist Vou ouvir todo dia até decorar a letra Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu quem assistiu até aqui Se você gostou se inscreve no canal Deixa o seu like Se você não gostou não precisa se inscrever E pode deixar o seu dislike Beleza? Eu espero ver vocês no próximo vídeo E valeu falou E valeu